Vocês estão ligados na treta danada que deu do Gabigol quando ele usou a camisa do Corinthians? O Flamengo acabou multando ele no salário, a diretoria picou pistola, também tirou a número 10 e boa parte da torcida ficou revoltada com ele. Mas aí tu esquece essa treta toda, o ambiente lá no Flamengo ficou ruim pro Gabi, ele é banco há um bom tempo, não tá jogando nada, mas e se realmente ele for jogar no Corinthians? Será que em uma única temporada ele consegue ser artilheiro, consegue ganhar o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil? O que ele faria no timão? É isso que a gente vai ver hoje jogando uma temporada com o Gabigol no rumo ao estrelato do PES 2021 com o patch super atualizado, link na descrição e nessa mesma descrição do link tem uma lista completa com os melhores patches, option files e tudo que você imaginar e obviamente tem aí o patch do PES 2021 que a gente tá jogando. Treinador do Corinthians já escalou o Gabi lá no ataque, centro avante, 82 de over e vai usar 99. Primeiro lance do Gabigol aí com a camisa do Corinthians estreia na Copa do Brasil, ele conseguiu arrancar, dividiu com o zagueiro e meteu a bola na rede. Olha só o Gabi começando aí com o pé direito. Nessa mesma partida a gente ainda foi pra cima dos zagueiros e acabamos provocando uma quase expulsão do camisa 28. Isso porque a gente dominou a bola, foi pra cima e o maluco já meteu um bração na cara do Gabi. Passamos aí com o Gabi pra receber aos 78 minutos, o jogo já tava se encaminhando pro final e o Gabigol seguia apanhando do zagueiro. E dessa vez não teve jeito, o mesmo que deu a primeira cotovelada, deu a segunda e foi expulso. Na cobrança Gabigol antecipa, pede ela no chão, manda de letra e quase faz um golaço. Jogo dificílimo no Mineirão, Gabigol partiu pra cima, distribuiu, mas novamente o Wesley ficava impedido. Jogando o cabuloso, bola pro Gabi, segundo tempo ele experimenta e olha quem tá ali no gol, o Cássio, ex-Corinthians. Mais uma jogada do Corinthians, Gabigol dominou, ficou com espaço e perdeu uma chance de ouro. Foi então que resolvemos jogar, recebemos essa pela ponta, encaramos marcação, tentamos o drible e ela sobrou na canhotinha. Um abraço não tem pro Cássio, ex-Corinthians. Gabigol seguia decidindo na Copa do Brasil e comemorando daquele jeito. Gabigol acabou tretando com o treinador e virou banco no outro jogo. Não nos abatemos com o banco e o Gabigol ainda foi convocado pra seleção brasileira. O camisa 99 do Timão assumiu a liderança da Copa do Brasil e seguiu carregando o time nas costas. Passamos pelo Botafogo nas oitavas de final. Nas quartas eliminamos o Cruzeiro. E nas semifinais atropelamos o Santos pra encarar, veja só, o time do Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Com o primeiro jogo bem ruim do Corinthians, a gente acabou perdendo por 1x0 e sabíamos que o Gabigol tinha que decidir na segunda. E a torcida do Flamengo já tinha feito mosaico e tudo pro time levantar essa taça da Copa do Brasil, mas mal eles sabiam que Gabigol queria vingança. Começamos o jogo já experimentando de longe e fazendo Rossi defender em dois tempos. Flamengo também respondia e tinha uma boa chance. Primeiro tempo acabava e tinha uma jogada agora pela direita. O Garro acionou, o Gabi dominou e mandou pro espaço. Primeiro tempo acabava e a torcida só vaiando camisa 99. Mais um lance no segundo tempo. O Flamengo tava ficando com o título. Gabi se posicionou no facão. Ele fazia muito isso em 2019. E num passe de categoria, o Corinthians empatava o agregado com o Mosquito. Mas não ache que não tava de boa porque o Flamengo com o Cebolinha empatava o jogo e voltava a ficar com o título nessa penteada. E o chute forte com a defesa toda aberta. E olha só que tinha bandeirão ali do Gabigol em 2019. O Corinthians não se abatia, Gabigol se posicionava, bola não chegava. Aí num passe que eu achei que não ia dar certo. O Gabi consegue puxar, mas bate com a perna ruim. Outra chance ali, o Guilherme Ibiru tocou. O Gabi, que isso? Posicionou, tem marcação vindo. Dá o passe ali pra trás pro time chegar. Tá muito distante o Corinthians. O Gabi se posiciona, mas olha só o cruzamento pra ele. Se antecipa, consegue rolar e Ibiru bota o Corinthians na frente novamente. E a essa altura o jogo tava indo pra disputa de pênaltis. Foi então que aos 40 minutos, Gabigol partiu pra cima, conseguiu ajeitar essa jogada pro Mosquito. A chance era de ouro, poderia ser a última. O Gabi se posicionava, invadia a grande área, ajeitava e fazia o gol. Que crucificava o seu ex-time, time pelo qual ele foi um eterno ídolo desde 2019. E fim de papo. Vendo a torcida e os jogadores do Flamengo chorando, Gabigol só queria curtir o título pelo Corinthians. Olha só como o mundo dá voltas. E é isso aí. Taça sendo levantada. E o Timão conquistando a Copa do Brasil em pleno Maracanã lotado. Levantando a taça, Gabigol dando entrevista, comemorando e dando uma alfinetada no time que ele tanto amou, mas acabou pisando na bola. Enquanto na Copa do Brasil, o Gabigol foi o artilheiro com sete gols marcados, o último conquistando o título diante do Flamengo. Ele ainda foi eleito o melhor jogador do torneio. Enquanto isso, seguimos no campeonato brasileiro. Gabigol querendo decidir diante dos adversários paulistas também. E com o Morumbi lotado, ele tinha a primeira chance e experimentou de longe. Parecia que ficar realmente no 0x0, mas Gabigol se posicionava e tentava de qualquer maneira. Gabigol recebeu a bola, distribuiu, passou no facão, esperou receber, invadiu a grande área, foi para cima da marcação, mas não. O quadrado em X não funcionava e a gente amargava um 0x0 em pleno Morumbi. A situação não estava boa para o Corinthians. 14 rodadas, a gente estava brigando contra o rebaixamento. E eis que a ironia do destino, o time do Flamengo com o Tite queria o Gabigol de volta. Mas a gente disse não. Gabigol dava entrevista e sabia da responsa porque ele tinha sido convocado pela seleção brasileira. E se liga onde era o jogo? Contra a Argentina no Maracanã lotado e com as vaias dos torcedores flamenguistas. Teve o primeiro lance e Gabigol se posicionando e tentando e marcando de cabeça. Olha só o mundo da voltas. Gabigol com a amarelinha, metendo bola na rede. O clima era de festa. Gabigol recebia mais uma chance e quase, quase marcava o segundo. Outra chance de longe. Gabi experimenta e guarda o segundo. Olha só o chutaço que a gente deu comandando ele. E se na seleção brasileira o Gabigol decidiu, no time do Corinthians a situação estava dramática. Última rodada e o time poderia ser rebaixado. Imagina só contra quem era a decisão. Era diante do Flamengo. Gabigol recebia a primeira. A gente soltava o pé. Mas o danado do goleiro deles defendia. E o Flamengo queria rebaixar o Corinthians de qualquer maneira, nessa grande chance do Pedro. Gabigol carregava a posse de bola, chamava de tabela, recebia de frente. Ele era letal diante do Flamengo. Poderia ser o gol que não nos rebaixaria. Eu disparei no contra-ataque com Wesley, pedi bola, era só rolar, ele rolou. E o Gabigol guardava o segundo. Estava virando o passeio, domínio do Corinthians. Mais um gol do Gabi. Terminando o primeiro tempo, o Flamengo queria, porque queria, voltar para o jogo. E teve essa bola com o Cebolinha. O contra-ataque estava armado, terceiro gol do Gabi. Era questão de tempo. O importante é que, ao final de tudo, a gente evita o rebaixamento do Corinthians. E ainda diante do Flamengo, para ficar um negócio mais épico ainda. Mas, enfim, o campeonato terminou e o Corinthians ficou com 42 pontos. O Flamengo foi campeão e o negócio foi tão louco que o Gabigol acabou voltando para o Flamengo. Era um empréstimo de apenas um ano. E na seleção da temporada, ele ficou com o escudo rubro-negro. Mas, então, é isso, rapaziada. Gabigol terminando no Flamengo. Tamo junto sempre. Link na descrição. Uma lista dos melhores patches option files do mercado. Lembrando que, nessa lista, tem esse patch. É o patch para PES 2021. 100% atualizado. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E até a próxima.